Obrigado Seu amor Fez minha vida feliz Iluminou o azul E trouxe aquela flor Que ficou Como recornação De um momento tão bom Cheio de emoção Alegrando meu peito Fez fugir a solidão Deixando a alegria entrar No meu coração E depois A florzinha secou Meu amor Meu amor Toda a história tem fim Você levou a flor E ficou sem viver A florzinha A florzinha A florzinha E, eh, oh O, 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 o Música 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 Meu amor Música 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 Música